A orquídea negra é uma espécie de flor rara que dá um toque de sofisticação e mistério a qualquer ambiente, o que a faz ter sucesso entre os apaixonados por jardinagem. Conheça tudo sobre uma das flores mais exóticas do Brasil, características, curiosidades, como cuidar e muito mais. As orquídeas costumam aparecer com elementos decorativos de diversos ambientes, afinal são plantas muito famosas pela beleza e grande diversidade de suas flores. Dentre essa variedade, está a Brasilorx chunquiana, a orquídea negra. Inclusive, aqui vai a primeira curiosidade sobre a planta. Até 2007, o nome científico era da orquídea negra era Maxilaria chunquiana, porém, após novos estudos, o seu gênero foi modificado. Poucas pessoas sabem, mas a orquídea negra é uma planta de origem brasileira, sendo encontrada no Espírito Santo, junto à Mata Atlântica. Muito pequena, a espécie pode chegar, na fase adulta, a, no máximo, aos 15 centímetros e suas flores têm o tamanho de aproximadamente 1,5 centímetros. Considerada uma espécie epífita, plantas que vivem sobre outras plantas usando-as como suporte, essa flor preta vive no cimo das árvores. A sua cor exótica coloca essa planta entre as orquídeas mais bonitas do mundo. Mas, você sabia que a sua coloração, ao contrário do nome, não são pretas? Na verdade, as flores de orquídea preta têm uma tonalidade roxa avermelhada bem escuro. As suas petalas florescem diversas vezes ao ano, com vida útil de até cinco dias, para apresentar toda a sua beleza exótica e única. Assim como as outras cores da planta têm significado, a orquídea negra também apresenta um ponto de vista simbólico. Sendo assim, a espécie simboliza autoridade e poder, além de transmitir uma sensação de austeridade e ousadia. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.